Vamos agora de informações do setor policial, muitas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, em nossa região. Alfredo Neto trabalhou bastante aí nesta madrugada. A gente já começa falando aí de um avião, gente, que caiu numa plantação. Vamos ao vivo agora, 6h39, com Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo essas informações pra gente. Alfredo, muitas ocorrências e a gente já começa destacando esta aeronave que caiu numa plantação aqui na região. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Isso mesmo, a ocorrência que chamou a atenção, porque quando acontece é grave. E como essa não houve fatalidade, felizmente não houve fatalidade, causou susto na população. Até porque muitos já pensaram que seriam traficantes, alguma coisa relacionada a crime. E vendo um avião passando baixo no Distrito da Vestia, em Selvíria, e logo em seguida viaturas da Polícia Militar entrando na fazenda, onde esse avião fez um pouso forçado, todos ali acabaram ficando apreensivos. Vamos ao noticiário, o que aconteceu. Ana, por volta do meio dia de ontem, um avião monomotor da marca Philippe, ele acabou sofrendo uma pane mecânica durante o voo e precisou fazer um pouso forçado. O piloto da aeronave, que é instrutor de voo, estava instruindo, ensinando o dono da aeronave como voar, saíram de Ituiutaba, Minas Gerais, com destino Três Lagoas, para fazer um voo-aula. Eles iriam pousar em Três Lagoas, abastecer a aeronave e retornar para Minas Gerais, onde o proprietário da aeronave estava aprendendo a fazer a pilota dessa aeronave, desse avião monomotor. Próximo a Selvíria, a aeronave apresentou falhas, o piloto acabou baixando a velocidade da aeronave para tentar procurar um local seguro para ele poder pousar ou conseguir chegar em Três Lagoas e pousar no aeroporto com segurança, o aeroporto Plinio Alarcon. O piloto não conseguiu chegar até Três Lagoas e, após passar o distrito da Vestia, ele encontrou uma plantação de eucalipto que estava em fase inicial. Acreditando ser um local bom para pousar sem causar acidentes mais graves, o piloto forçou o pouso nesse local, a aeronave acabou batendo com um bico no solo e tendo uma avaria, tanto na hélice como no motor. O piloto não sofreu ferimentos e ficou na aeronave esperando um socorro. Minutos após eles fazerem esse pouso forçado, algumas viaturas da polícia militar chegaram no local acionados por moradores da Vestia que assustaram com essa aeronave baixa e também por funcionários de uma empresa de papel e celulose que cuida dessa plantação e viu a aeronave fazendo esse pouso forçado. Dentro da aeronave, nada de ilícito foi encontrado, não havia drogas nem armas, não havia registro de roubo ou furto da aeronave e o piloto relatou aos policiais que teria saído de Minas Gerais para ensinar o proprietário da mesma a pilotá-la até Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e retornar no distrito de Ituiudaba, lá em Minas Gerais. O proprietário da aeronave não esperou socorro. Ele estava um pouco atordoado, disse ao piloto que buscaria por socorro e água e saiu andando a esmos. A polícia militar fez buscas por ele no distrito da Vestia, nas fazendas vizinhas e não encontrou o homem. Desconfiado da ocorrência do que teria acontecido com esse homem, os policiais militares de Selvíria entraram em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e acionaram o apoio. Onde esses policiais foram até a casa da mãe do piloto e em conversa com o padrasto dele, o homem confirmou que o enteado é proprietário de uma aeronave e estaria fazendo um voo simulado para poder aprender a pilotar com um instrutor contratado e que ele teria saído com destino a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e não teria mais notícias sobre o enteado. Os policiais civis daquele estado também foram na casa do piloto, onde não havia ninguém, para poder fazer contato com ele via celular ou algo dessa forma. A polícia procurou até o final do dia por esse homem, mas não o encontrou. Em seguida, o avião foi removido por um caminhão guincho até o pátio da Polícia Civil de Selvíria, onde foi periciado pela Polícia Científica de Três Lagoas. E agora os policiais aguardam um laudo técnico para apontar o que houve com a aeronave, se havia alguma coisa de errado e também tentar encontrar esse proprietário da aeronave para explicar o porquê ele foi embora depois dessa aeronave cair, deixando o piloto contratado para o instruir como pilotar a aeronave, simplesmente no meio do nada. Um fato bastante estranho que chamou a atenção, hein, Ana? Exatamente, Alfredo Neto. É uma história bem complicada e precisa ser verificada a questão também se esse proprietário teria autorização para pilotar uma aeronave como essa. Enfim, tem um piloto, mas se ele teria autorização. Enfim, tem que ser verificada uma série de situações porque não é normal, não é comum a pessoa sair e não dá explicação nenhuma, né? É, o que a gente conseguiu entender pelo depoimento do piloto da aeronave é que o dono da aeronave não tem a brevê, não tem autorização. Ele comprou a aeronave e estaria fazendo aulas para poder tirar essa permissão. E esse piloto que acabou conseguindo fazer o pouso forçado sem causar um acidente mais grave, teria sido contratado para o instruí-lo. Ele, além de piloto, é instrutor também e faz serviços, como podemos dizer, de forma pessoal, para cada pessoa que tem uma aeronave de forma individual. E ele teria sido contratado pelo dono da aeronave. Agora, o que chamou a atenção é que, geralmente, os aviões usados para tráfico de drogas, eles ou acabam abatidos ou acabam fazendo postos forçados no sentido oposto. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais ou Goiás. Como esse estava vindo, a polícia acabou ficando em alerta pelo motivo do dono da aeronave não ficar no local. Ou não atender as ligações, sumir. O que causou aí uma certa estranheza. Já que se ele tivesse desmaiado, passado mal, ele teria sido encontrado nas fazendas vizinhas. Como ele não foi encontrado, a polícia suspeita que ele pegou uma carona, sentido Três Lagoas ou Ilha Solteira. E assim, ele retornou para casa em Minas Gerais. A polícia agora quer saber o porquê ele não ficou, se realmente ele viria até Três Lagoas só para reabastecer a aeronave e voltar para Minas Gerais, para ter certeza se tratava de um voo aula ou não. Porque a situação chamou a atenção e causou estranheza esse proprietário da aeronave fugir e não deixar nenhuma informação, nenhum rastro de onde foi parar, nenhum posto de saúde, nenhuma unidade de saúde médica em Três Lagoas, na Veste, em Selvíria ou Ilha Solteira, onde os policiais conseguiram contatos para poder fazer o levantamento com as informações das características repassadas pelo pilotona. Exatamente, Alfredo, porque é complicado, porque até você falou, ele não tem o brevê. O certo era ele tirar e depois aprender, fazer o contrário, a mesma coisa, motoristas que pegam carro aí, saem dirigindo sem ter habilitação e depois vão para a autoescola. Não, o contrário, primeiro você tem que ir para a autoescola, aprender todas as regras certinhas, ter autorização e depois você ir para as ruas. Nesse caso é a mesma coisa, né? O proprietário deveria procurar essas escolas, ter o brevê tudo certinho e depois, enfim, pilotar a sua aeronave. Agora, fazer o contrário e isso coloca em risco, inclusive, a vida de outras pessoas, dessa vez caiu numa área rural, na zona rural. E se cai numa cidade, né? E se afeta, machuca alguma pessoa. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela e a gente tem visto muito isso acontecendo. Muitas quedas de avião, inclusive, a gente já relatou outros casos, pessoas sem experiência pilotando avião, tirando a própria vida, matando a vida de outras pessoas que estão ocupando. Então, tem que ficar muito atento a essa questão também, porque tem aumentado muito o número dessas aeronaves, né, Alfredo? Sim, Ana, é uma aeronave, vamos dizer, é claro, não conseguimos comprar uma, mas para quem tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado, é uma aeronave barata. Ela é uma aeronave para dois passageiros, ela está avaliada, em média, entre R$ 250 mil a R$ 300 mil. Hoje, um carro mediano, não sendo um carro popular, que um carro popular, ele começa a partir de R$ 60 mil, mas um carro mediano hoje, com um pouco das tecnologias exigidas, ele já está custando R$ 150 mil. Um carro de luxo, que hoje vemos bastante picapes importadas nas ruas, até de Três Lagoas, custa R$ 300 mil, fácil, fácil, fácil. Uma aeronave dessa, usada, e algumas já com alguns sinistros, alguns acidentes nas fichas, são vendidas abaixo do preço, até R$ 100 mil. Muitos pilotos ainda falam que o problema não é o valor da aeronave, mas sim a manutenção, para mantê-la que é caro. Valor de aeroporto, que você paga por pouso e decolagem, o combustível que é caro, manutenção, não é igual o carro que é uma vez num ano, e a pessoa faz, se quiser, o avião tem que fazer, é obrigatório, senão ele não consegue decolar ou renovar o registro. E ainda, geralmente, o cara não consegue levar o avião para casa, não tem como guardar em casa, ele tem que alugar, arrendar um hangar para poder guardar esse avião. Não é fácil, não é de graça ele simplesmente deixar no pátio de um aeroporto, paga pela diária. Então, adquirir o avião é até barato, o difícil é manter. E às vezes, numa negociação, numa venda de um terreno, o rapaz consegue comprar uma aeronave, o empresário consegue comprar, o difícil aí é conseguir manter. Adquirindo, é necessário aí fazer os caminhos corretos. Procurar um aeroclube para fazer as aulas e tirar o brevê e aí sim contratar esses instrutores que trabalham por conta para poder orientá-los e conseguir aí pegar um pouco mais de experiência na pilota desses aviões. Ana. Então, vamos lá.